Olá galera do canal Pescador de Rua e estamos aqui na Ponte Nova de São João Batista na pescaria esportiva de Jundiak para vocês que acompanhem o vídeo aí que saiu um vídeo top aí, beleza? o canal Pescador de Rua e sejam bem-vindos pessoal, mais um vídeo pessoal e estamos aqui na Ponte Nova de São João Batista nós vamos fazendo um vídeo de pescaria aqui embaixo hoje pegar um guarda-chuva e a Barba esquecendo a chuva está cheio pessoal estamos aqui na Ponte Nova de São João Batista estamos com a Barba, vamos usar uma pescaria a Barba está pegando um barco a melhor pescaria aqui vamos usar uma pescaria que está na Ponte Nova de São João Batista beleza? está bem cheia e a água está suja você pode pegar um de rádio isso pela lateral da ponte avagar né, se machucar né é, não bota a mão que pegou as formigas olha aí o guarda-chuva olha aí pessoal, chegamos já de baixo está a ponta aqui vamos achar o guarda-chuva né mano que guarda-chuva nada né olha aí olha só pessoal, o riozão está cheio aí tem um jogo aqui olha a frase ali ali ó ali, achei amor aí ó aí ó aí ó pegou? aí olha lá né olha que está escrito aqui pessoal Deus te ama João 3,16 que Deus amou o mundo e da maneira que pegou o seu filho no gênero beleza? isso aí ó vamos tentar jogar uma linha aí barco então vamos vamos arrumar as coisas aí viu que né barco já achou o guarda-chuva né agora vamos tentar pegar um par vir pra mostrar pro pessoal né não posso crescer de novo né é, aqui não chove aqui de baixo a ponte vamos pescar pessoal, vou ter que arremessar lá naquele ponto lá que é a água mais parada e aí eles vão estar usando as minhocas como isso olha né barco vou usar as minhocas como isso vamos ver se tem as minhocas meio horríveis já pessoal tá usando as minhocas aí como isso tá olha minhocana boa hein tá ispendo usando esse sistema aqui pessoal chicotezinha girador chumada bem pesada né por causa da correnteza tá muito forte a correnteza mas vão estar iscando essa minhocas aqui e vão estar remissando lá né barco ver se sai um um diário um peixe pra nós vamos ver o que vai estar saindo na última vez nós tivemos aqui só tem um vídeo no canal que pegamos um jundiazão bonito né barco peguei um traíra peguei um bastante peixe ver se hoje sai alguma coisa e aí e aí e aí Pessoal vem aqui Bárbara. Pegou um magrezinho. Olha o chorãozão ainda. Aqui na ponta eles são João Batista. Olha a força do bicho. Cuidado que ele tem um ferrão. Esse aqui é conhecido como o famoso bagre sapo. Ele é conhecido pelo ronco dele. Ele tem uns ferrãozão aqui. Olha ele tem esses ferrãozão aqui lá perto. Esse aqui é pequenininho e não tem força. Mas quando é o grandão ele chega a machucar a mão. O famoso bagre sapo. Vamos tirar aqui para mostrar para o pessoal detalhado. Eu posso jogar ele. Pera aí. Oi rapaziada o que nós pegamos com a Bárbara aqui pessoal? O famoso bagre sapo. Aí é um filhote. É um bagrezinho pequeno. Ele cresce com palma e meio. Esse bagre aqui. Na verdade esse bagre aqui é um bagre invasor né pessoal. Aquele. O famoso bagre sapo pessoal. Bem pequenininho. Mas já valeu a pescaria né Bárbara. É. Vamos botar ele aqui na água para não soltar ele. Eu quero botar. Vamos ver se a gente. Oi. 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 Vamos botar o sinagre, depois nós vamos soltar os bichinhos, pessoal, vamos mostrar pra vocês aí. Olha o tamanho do João de Azão passando a tela pra vocês aí. Pessoal, lembrando, pessoal, que estamos fazendo uma pescaria aqui na fonte, pessoal, do São João Batista. Fazer uma pescaria esportiva aqui, pessoal, o tamanho do bagrão aqui, pessoal, muito bonito. Isso aí, pessoal, quer fazer uma pescaria assim, ó. Não precisa gastar muito dinheiro, pessoal. Pega uma vinha aqui, pega uma varinha de pesca aí, e vem pra lagoa aí, e vem pro rio aí. Consegue fazer uma pescaria, se divertir aí, tá bom? Falta ele aqui, ó. Isso aí, pessoal, vamos pescar mais aí, tá saindo os peixe-gruto aí. Falta ele aqui, ó. Falta ele aqui, ó. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau